Olá a todos e todas, eu sou Tainara, mulher indígena gerente, integrante da Comissão de Direitos Humanos CDH-CFP, inscrita pelo CRP 01-19721. A campanha de relações raciais é extremamente necessária e a campanha também trará discussões e reflexões necessárias sobre o racismo contra nós, povos indígenas. Não é possível se pensar uma psicologia antirracista sem falar sobre nós, povos indígenas.